Vou dar um exemplo pra você, coisa assim, uma marca internacional, não vou trazer marcas aqui. Sim, mas tudo bem, fala uma internacional. Uma marca internacional que eu tinha uma mala com a gente, a gente foi no barco, eu tinha barco. Ah, já sei a mala. É, uma mala laranja. Sim, linda, mas eu lembro. Mas a foto que nós fizemos pra entrar no barco era orgânica. A mala arrasou. Não, eu fui na semana seguinte lá comprar um presente, o cara falou assim pra mim, nós tínhamos 16 malas dessas. Foram todas. Em dois dias. Todo mundo queria a mala da Ana Paula. Nossa, a mala arrasou, né? E custa baratinho, quase 20 mil reais. Ela comprou ou ganhou a mala? Não, essa eu tinha comprado. Sim, tinha dado pra ela. Ela comprou, comprou, tá longe. Linda a mala mesmo. Hã? Linda a mala. Eu me lembro da foto, eu me lembro da história toda. Então, você imagina, quer dizer, ela, então assim, ela dá um resultado inacreditável às pessoas. Porque ela é verdadeira, porque ela fala, entendeu? Ela vende aquilo que ela compra. Tem produtos que falam, mas por que você não vai fechar com esse cliente? Não gosto. E ela leva muita mala pra viajar? Muita. Ai, que bom. Porque ela tem que levar as roupas, tudo. Daí eu também levo. Não, mas pode voltar com as roupas também. Não, às vezes, mas quem que volta? Quem pensa que se eu não, eu volto antes, às vezes. Eu pergunto se não é eu que tô trazendo e levando. E quando eu fui, por exemplo, vou agora sábado. Ela vai me mandar, provavelmente, levar mais uma mala pra ela. É típico. Eu também faço igual. Ela viaja com um monte de mala? Ela viaja com um monte de mala. Você não briga, não? Não, mas ela é muito moderna. Ela sabe, os looks dela estão tudo já programados. Tudo pronto. Eu não. Eu levo um monte de coisa pra depois escolher lá o que eu vou vestir. Eu também. Você também? Eu também. Aí fica três horas lá. Aí fica, exatamente. Como é que ela pode decidir antes? Tudo look antes. Mas como? Ela sabe. Quem que decide antes? Não, ela sabe. Ela põe um look pra de dia, look pra de noite, pra cada dia da viagem. Porque há 15 dias, ela tem 15 looks diferentes. Gente, eu quero saber daquelas bolsas que ela tem. É você que dá aquelas bolsas de ferentérrimos. Antigamente, eu dava todas. Agora, ela tá comprando sozinha um monte já. Eu bavo naquelas bolsas. É uma Birkin pequenininha, rosinha, amarelinha. Ela tem de todas as cores. Eu fico olhando e falei assim, gente, adorei. Não tem nem pra vender. Você acompanha mesmo, né? Eu vejo. Que legal. Eu vou ficar muito feliz. Não, eu acho ela incrível. Porque esse negócio de internet não é tão fácil que parece. Eu vou te falar, não é. Eu, pra fazer, eu tento fazer o story, fico lá. O meu negócio é câmera, é microfone. Só que a gente teve que adaptar. Meu, pra fazer o story. Você teve que entrar nesse mundo. Você teve que entrar nesse mundo. Eu fico horas pra fazer. Aí eu olho ela. Ela é uma que eu olho e falo, meu, eu aprendi com ela. Porque o negócio é organizado e parece perfeito. Eu falo, gente, como é que ela faz isso, meu Deus? Os vídeos criativos, né? Umas coisas incríveis. E quem faz os vídeos? O fotógrafo faz os vídeos, né? Ela tem um cara especialista em vídeo e tem um especialista em foto. Então, ela tem uma equipe. Ela tem uma dela que é empresária. assessora, que ajuda muito. Ela tem uma equipe. Ela é profissa ali. Ela é profissa. E o que que irrita a Paula? O que que irrita a Paula? De você. O que que irrita a Paula? Algumas coisas. Paula. Bom, assim, ela... Ela é brava, né? É, e ela não gosta que eu seja bravo com ela muitas vezes, né? Normal. O que que irrita mais ela? Ah, sei lá, agora... Tá de boa. Ela é de boa. Não, ela fica irritada com algumas coisas. Então, assim, às vezes você tá... É uma discussão boba, alguma coisa, assim, ela fica irritada, entendeu? Então, assim... Ah, por exemplo, ela é muito atrasada. Nossa, é minha irmã gêmea. Eu sou muito pontual. A gente sabe, eu cheguei pontual hoje, vai. Muito pontual. Eu cheguei antes de você, tá? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu sou muito pontual. Até falei pra tua assessora lá que eu ia chegar às 4h15, era um pouco de trânsito. Já avisei que era 4h22. Para. Você é quase um britânico. Sete minutos, sete minutos depois eu tava aqui, sete minutos. Cinco minutos foi atrás, tá? É, então, mas eu ia começar às 4h30 aqui. Sim. E eu já vim pronta, só, né? Dá uma... E aí, acabou. Aí ela, não. Se eu marcar com ela, eu preciso dar uma mentida de meia hora antes, entendeu? Porque, assim, se eu falar, temos jantar às oito, ela vai ficar pronta às oito e meia, entendeu? Sim, às 20h meia hora. Isso é um problema. E aí, tem desgaste, entendeu? Porque ela fica louca da vida que eu fico... Paula, vamos! Meu, essa mulher... Para de me chamar, eu sei que tem que ir, eu não tô pronta, não sei o quê. Essa hora, pior, o maior desgaste é esse. Eu fico louco com os atrasos dela. Ah, mas mulher atrasa, né? Ah, por quê que vocês atrasam? É porque a gente não planeja, você tá lá fazendo cabelo e não deu certo, aí a maquiagem, não sei o quê, aí a roupa... Não, e começa mais tarde a se arrumar. Fica lá fazendo as coisas e tal, quando vai ver, já... Calcula melhor, pô, vai se arrumar mais cedo. O problema é que acontece 500 coisas. Eu hoje tava me arrumando pra vir pra cá, aí o banco ligou que precisa de um negócio pro imposto de renda, aí eu tenho que ligar pro banco e ninguém fala inglês, aí você acaba pegando, aí o filho ligou e eu falei, gente, vou atrasar pro Roberto Jus, pelo amor de Deus. É que as coisas vêm, e homem normalmente faz uma coisa por vez. Mulher faz 10. É verdade, homem é analógico, mulher é digital. Nossa, aí eu tava com o banco na linha, o meu filho na outra, botando na mulher, eu falei, gente, eu vou atrasar pro Roberto Jus. Vocês fazem 10 coisas ao mesmo tempo e atrasam 10 vezes mais do que nós. É isso. Eu vou atrasar pro Roberto Jus.